Bom, meu nobre, vamos lá continuar então Kingdom Hearts 2, finalmente. Bora lá na tranquilidade do bruxo. Agora o mundo do Hércules. É o mundo do Hércules, meu nobre. Temos que abrir aqui a passagem para o mundo do Hércules. Vamos lá. Vamos embora. Vamos usar uma nave nova aqui. A que eu criei para muito feia, meu nobre. Vamos fazer essa daqui, pronto. A gente ganha umas naves diferentes. E aí, meus nobres, como foi o café de vocês? Foi na tranquila? Simbora. O de hoje está pago, meu nobre. Eu já fiz academia, eu fiz o cardio. O olho está um pouco vermelho. Mas, deixa eu pegar o colírio aqui. Para aliviar. Bora com mais uma, meu nobre. Cara. Eu não vou falar os mundos que tem para, digamos, ser spoiler. Cara, tem como adicionar um negócio aqui, ó. É fogo automático. Muito melhor. Eu lembro que tem. Você só segura, ó. Em vez de estar apertando. Segura, vai atirando. Acabou. É, desse mundo do Hércules mesmo? É, do mundo do Hércules. Cadê o navio ali? Na roda, ó. No eixo. Olha isso aqui, cara. Olha o tão com o tanto de coisas que tem projetados. O minigame tem, sei lá, tem o dobro de mais inimigos que o jogo normal, meu nobre. Fecho. Consegui derrotar o... Ai, não consegui derrotar a roda, meu nobre. Não consegui destruir a roda do navio, meu nobre. Os canhão, que é foda. Os canhão, parece do Mario. Ah, quem tem que dar, senão eu morro. Que é foda. Tá até o momento todo tranquilo. Pé das vidas. Ohran. Esse aqui se destrói bem mais, de qualquer forma. Jogo de navinha, meu nobre. Nota da prioridade. Esse é o melhor jogo de navinha que tem. É porque jogo de navinha não é mais uma... Não é mais, tipo, popular, né, cara? Mas os joguinhos eram, né? Caramba, cabeira, mano. Olha o design desse navio. É, eu fico surpreendido porque o nível de detalhes desse jogo é grande. Tipo... Ah... Ah... Porque se parar pensar, além de tantos personagens que tem, tanto de mundo que tem, eles ainda fizeram isso daqui, cara. Um game-in-game totalmente... Totalmente secundário, mas que é muito bem feito também. E passamos. Rota de alerta. Parece que tem uns canos, mano, na nave. Fala, Gabriel Muniz. Fala, João Cínic, man. Abrimos o caminho pro mundo do Hércules, meu nobre. Se eu quiser o mundo do Hércules, ele é mais... Não, se bem que no 2 ele tem umas coisas pra fazer. Monte Olimpo. Vamos ver como é que é. Manda aí alguém. Do nada. 666. Manda tranquilidade. Vai tocar o donete do Hades aí. Coliseu do Olimpo. E aí, o Senhor, ela teve um brilho nele. Estranho. Aham? Você é certeza que isso é o Coliseum? É isso, Rain. Oh, acho que estávamos um pouco afastados. Aham! Heartless! Aham! Temos que derrotar os Heartless, meu nome. Calma, eu vou atualizar no Twitch o jogo. Na tranquilidade do bruxo. Caramba, mano. Droga. Abriu aqui. Pera aí. Vamos embora. Quem tem mais de novo aqui? Temos alguns itens novos. Ah, é verdade. Abriu um espaço pra cinturão aqui. Eu tenho que comprar. Quando eu puder. Amuleto de bó e beisebol. Eu posso demonstrar pra vocês, só que eu não gosto. Tá vendo que tá travado o meu turbo? O meu turbo tá travado. Olha, acorrentado ali. Pô, sacanagem. E essa aqui é a Kim, minha mãe? Esqueça o nome dela. Não aceitou a mão, meu. E você deve ser? Eu sou Sora. Ele é Donald, e é Goofy. Nós vimos para ver como Hercules está fazendo. Então, como está o Hercules? O bonitão, bem, ele fica batalhando no coliseuto do dia. Sabe como é. O trabalho de um herói nunca termina. Essas coisas. Ele chega a ponto de ter um colapso, mas continua lutando. Porém, até mesmo o bonitão tem seus limites. Meus oponentes são entregas especiais do próprio Hades. O que é isso, meu irmão? É, o senhor do mundo inferior. Eu estava indo vê-lo. Talvez eu consiga com o Hades um tempinho para o bonitão. Se alguma coisa acontecer com ele. Parece que vocês são mais do que só amigos. Que isso. Ah, bem, quero dizer. A gente vai ter uma conversinha com o Hades. Odiaria que algo acontecesse contigo enquanto estivesse indo vê-lo. Quer mesmo fazer isso? Bom, você parece saber o que está fazendo. Acho que irei aceitar a sua oferta. Mas vamos fazer dessa coisa de bate-papo com o Hades o nosso segredinho, tá bem? Nossos lábios estão selados. Que isso, meu amigo? Que isso, chora? Mandou essa? Bom, para cá eu não posso ir ainda. As chamas impedem a passagem. Esse não é o caminho até o Hades. Qual é? Fala, sorvete! Como é o bruxo? Está na tranquilidade, meu bruxo? Não sei por que é um Hades que o Márcio é tão fofo. É só eu que acho isso. Olha que fofo eu sou, meu irmão. Na tranquilidade. Hum, vai começar a parecer... É verdade, no Final Mix as cores dos inimigos são diferentes também. Tem essa? Eles mudaram bastante as cores dos inimigos. É o que eu estou acostumado já. Isso aqui é o da bolhinha de magia. O que é legal essas curvas, meu irmão? Meu coisa aqui. Cara, muito bem feitas essas curvas. Eu acho que ele joga longe e depois ele vai atacar de novo. Eu acho que é foda. Tranquilão, meu nobre? Aí sim. Liga na fotinha que eu te mandei. É verdade. Tem um áudio do Atos que você mandou que eu não vi ainda. Eu vou ver depois, meu no bruxo. Fica tranquilo que eu vou ver os áudios todos. Ah, é? Você tem o 3DS, meu nobre? Aí sim. Dream Drop Distance. Eu nunca joguei esse aí, meu nobre. Ele tem uma PC agora. Depois eu vou tentar jogar no PC. Não sei se é emulador. Ou se está jogar. O 3 também vale a pena rejogar, mano. O 3... Nossa Senhora. O cara me pegou no combo ali que eu não consegui sair, meu nobre. Pô, sacanagem. O que você tem com o B1 com uma habilidade nova? Corte Retalizador. Quando é derrubado, recupera o seu balanço ainda quando está atacando com... Ah, esse aqui é bom. Esse é bom. Porta DC Reação. Boa. Isso aí. Isso aí. Morra, seu cara da chuva de merda. 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 Começou a usar mais as magias. Ó, um mó mó... Mó dinheirinho, mano. Agora eu já consegui a forma limite. Eu me consegui o do... O do... O do... O do... O do... O do... A esquiva. Ok. É verdade. Eu ganhei o cura, meu nobre. Ah, calma aí. Verdade, velho. Muito importante. Não, pera. É personalizar aqui. O cura. A cura é muito importante, cara. Só que ele gasta MP todo. Boa, sorvetinho. Corra, corre. Ok. Ó, cara. Isso aí, galera. Isso aí é o top, cara. Por quê? Porque são os bosses da organização 13 que já morreram no... No... Memories, só que o senhor não lembra Isso é coisa do Final Mix É o silhueta ausente Parece perigoso, é melhor a gente ficar longe Disso, cara, tem razão, pode ser Uma armadilha, esses bosses são muito difíceis Nesse momento Eu vou até salvar aqui o jogo Se liga, vamos ver Cara, o Kingdom Hearts Ah não, mas eu ainda não consigo Fazer nada Esse livro é bem familiar, tem algo escrito nele, a silhueta ausente Ah, mas eu não consigo Fazer nada ainda Ainda não consigo Parece só depois eu vou conseguir Poder pegar o prato inscrito Hoje? Não sei, meu bruxo Quem sabe, quem sabe Onde estão pegando esses bruxos? Meu Deus, Luiz Oh, eles são nada mas problemas A whole lot of'em Então, ah, o que você vai fazer com o Hercules? Ele fez mincemeat Out of every fighter Você enviou ele He, 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 pretty soon The underworld is going to be standing room only See, why don't you just pick somebody already dead and save him the trouble? Ah Dead, dead is good And I know just the warrior I'm scared too, Donald Tá com medo O Sora tá nem aí, mano O cara tem medo de nada mais Uma planta Essa planta é foda, cara Viu o dano que ela dá? Você tá maluco Deixa o Hades aparecer Vai aparecer daqui a pouco Droga, o foda é que eu não consigo upar a forma Mas eu não tenho outra forma pra upar Pelo que eu vejo, eu não posso mais upar a forma ainda Porque eu não tenho Ó, a bravura Tá no nível zero Próximo nível, zero, né? Ou seja, quer dizer que eu acho que eu tenho que abrir uma outra forma pra continuar upando ela Eu posso usar o limite, será? Não, eu não posso Vou morrer, peraí Oxi Ah, é verdade, cara Eu errei por causa do botão do Eu errei por causa do Xbox Eu quero um no X do PlayStation O Cura tem que estar no A, então Chamas O Corpo de Chamas é como um curto, cara Acho Gera da ver Gera da ver O que está lá? Tá com medo, mano. Tá com medo, mano. Vamos a cair, aqui é o negócio que vou oferecer. Eu deixo você fora da Slammer. Sem linhas, você será livre como um bairro. E tudo por um trabalho. Lançar com Hercules no Colosseum para a morte. Essa é a minha história. E você não é parte dela. Você esqueceu de quem você está falando? Eu sou o Senhor dos mortos. Sem dúvida que ninguém quer morrer. Você é fogo! Deixem-se fogos titânticos e acabem com o pessoal do Olheiros. Vem, meu bruxo! O seu ventinho mandou R$6,66. Tá bom. Deu tão um bug que eu achei que ele falou na cutscene, meu nobre. Caramba, mandou na hora certa. Como o dobrador parece mesmo, né? Oh, cadastro! Você de novo? Encontro! Que sincronia, meu nome! Ha! Isso é tudo. É isso! É isso! Não, nem isso. E é isso, o Auro está com a gente. Boca do Nando de cura a gente, pelo menos. Olha o tamanho da porta, mano. Caramba. Não, não, não. Não se conta. Hã? Oh! Estou deixando tão rápido. É isso aí, conhece seu lugar. Sente o medo. Sente o medo. Sente o medo. Parabéns bem. Parabéns bem. Parabéns bem. Tem que ir embora aqui. Olha a vida dele, mano. O cara pulei na hora errada. O cara pulei na hora errada. Sinto o calor, feel the hill. 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 Sinto o calor. 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 Não! É isso! Não! Caraca! Mano! Faltando dois inimigos! Que droga, cara! Ah, não, mané! Ah, não, mané! É foda! É foda! Ai, modo crítico! Pior que... Pior besteira! Mas esses caras aqui são chatos pra caçante, mano, igual da chuvinha, velho! Eles são muito chatinhos, porque eles... Eles têm uns combos muito doidos! Se ele virar, ele mata você! Ele mata você, mano! Porque ele pega você numa sucessão de danos! Eu vou sair fora dele, mano! Ah! 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 Fala, Jacinto. Hum, isso é isso. Lá vamos lá de novo nessa merda. Sacanagem demais. Hum, isso é isso. Deixa eu usar o limite quando tiver. No limite. O ar de chatão jogando fogo, mano. O ar de chatão jogando fogo, mano. Olha aí, cara, esse ataque, velho. Oh, mas sacanagem que não deu pra... Vou usar o ataque do Auron, cara. Apertei triângulo. Ai, meu Deus. O segredo é matar o cara com ataque aéreo. Ai, que droga. Terceira vez, cara? Que idiota. Vou matar o cara com ataque aéreo, cara. Olha lá, esse ataque aí é foda. Ataca aéreo. Ó, lá vem ele. Ataque aéreo, viu? Porque ataque no chão é mais lento. E joga ele pra longe. Qual a dificuldade? Tá na máxima. O crítico, o modo crítico. A minha vida seria o dobro... O meu HP seria o dobro se eu tivesse no outro modo. Mas sim, o problema é o guarda-chuva. O guarda-chuva, ele dá um combo muito grande. Então, eu tenho que... Ficar longe é do Hades também. Do Hades é a filha da mãe. Tá vendo? Até o Hades, ele não dá um dano... O dano é grande, mas não é um combo. Aqui, ó, vamos usar o limite. Vai rir. Vai aparecer uns... Aqui, ó. Olha isso! O cara já chegou dando dano, velho. Isso é isso. O ataque vai ser duas vezes. Olha lá, esses dois do cara aí. Ainda assim, falta um pouco pra morrer. É o último agora, hein? Pronto, acabou. Não serve para a Hades. Droga. Não, não serve para o de perto. Tá de perto, tá de perto do Hades. Isso é isso. É o que você tem? Você está bem. Você é algum tipo de herói? Não, eu não sou herói. Eu sou Justin. Ou... Meu nome. Eu sou Sora. Parece que nós fomos feitos para nos encontrar. Talvez você precisa de um guardião. Guardião? Obrigado, mas não obrigado. Ué, foi embora, mano. Foi embora, meu nome. Eu não consigo examinar ainda, lutar contra ele. Quero cumprir a promessa que fizemos a Mégara. Ah, Mégara é o nome dela, mas o Hades não quer escutar. Vamos, vamos. Podemos pensar sobre o que fazer a seguir. Depois podemos cair fora daqui. Que? Auro é realmente poderoso. Ele pode até negar, mas aposto que ele é um herói. Então a maldição do mundo inferior drena a nossa força. Você também deve estar enfraquecido pela maldição. Jamais se esqueça disso. Vamos ver aqui o diário. Os personagens. Temos o... A Mégara. Hércules de 97. Eu nunca nasci, meu nome. O Hércules tem a mesma idade que eu, então, hein. Ou Még para os mais chegados. Ela é dura, espirituosa e uma verdadeira amiga de Hércules. Desde que o conheceu, Még foi confiando mais nas pessoas. Még partiu sozinha para o mundo inferior. Ela sabia que Hércules estava exausto e queria que Hades lhe desse uma folga nas lutas do Coliseu. Hades de 97. Senhor do Mundo Inferior. Na última vez que o senhor e seus amigos se encontraram com Hades, ele estava usando cinco orações para tentar dominar o mundo junto... O mundo. Junto com Hércules, os três amigos acabaram com seus planos. Mas Hades é tão mal que não vai descansar até que... Até que Hércules... Descansar até que enviar Hércules para o mundo... Até enviar Hércules para o mundo inferior. Por toda a eternidade. Que isso, né? Agonia é o nome do cara? Que isso. Um dos lacaios de Hades. Agonia tentou atacar Hércules quando o grande herói era um bebezinho. Mas Hércules o derrotou. Agonia... Bebê, mano. Agonia pode mudar de forma sempre que quiser, mas é um pouco... Trapalhão. Ele nunca está longe de seu parceiro do mal ou pânico. Pânico, 97. Um dos lacaios de Hades. Pânico tentou atacar Hércules quando o grande herói era um bebezinho. Mas Hércules o derrotou. Pânico pode mudar de forma sempre que quiser, mas é um pouco... Trapalhão. Ele nunca está longe de seu parceiro do mal. Agonia. Ou seja, a mesma coisa. Bafo de novo. O Némese do rei Mickey. Némese, meu nome. Que isso. Bafo está... Sempre persegue o Mickey. Bafo está coletando o exército de cem corações e ajudando... Uma Lévola em sua trama para tomar todos os mundos. Ele também está dando uma mão para Hades com sua coleta de cem corações. Não muito tempo atrás, ele e Hércules deram fim nos planos de Hades para dominar o mundo. E o apelidou-lhe de Herói Mirim. Mesma coisa. Apelidou-lhe como herói Mirim. O Auron. É do Final Fantasy X. Eles não colocaram um ano, meu nome. Um guerreiro que Hades ressuscitou do mundo inferior. Final Fantasy X. Em troca de sua liberdade, Auron foi ordenado a derrotar Hércules. Mas ele se recusou a trabalhar com Hades, dizendo... Essa é a minha história. Ele não fala muito sobre si mesmo. Que tipo de história ele poderia ter para contar? Isso aqui é para deixar uma deixa para quem quer jogar o Final Fantasy X. Como é isso? Tipo... Como assim? Fala, Iramar. Como vai, meu nobre? Aí temos a história até aqui. Os tesouros. Lá está tudo de baú que tem. Quebra-cabeça. Eu peguei um quebra-cabeça, meu nobre? Ué, eu peguei um e nem lembro, mano. Nem lembro. E tem novas sem corações. Corações. O cão raivoso. Planta trepadeira. Coé, mano. Coé. Normalmente é ali. Acabei de passar um vídeo de PS2. Incrível, velho. Ninguém nunca viu isso na Terra. Ninguém nunca viu o PS2 na Terra, mano? Como assim? Pedereço. Mas dá para quebrar e sair bolinhas de cura. Eu tenho o Heartless em todo o mundo agora. Então você pode deixar esses pipsqueaks para mim. Olha, amigo. Você só continua trabalhando em torcer o Hercules em um Heartless. Então ele vai ser todo meu. Essa é minha o mundo, você idiota! Eu vou lidar com isso mesmo! Cerberus. Caramba, mano. Muda logo o Cerberus, meu nome. O nosso encontro. Droga, eu não consigo usar o Turbo. Filha da mãe? Olha a porrada dele que está dando. Meu amigo. Acaba morrendo. Eu não morri por pouco. Adoenda! Vamos. 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 Eu vou tocar de... E mano. Para personalizar... O Cura tem que ser no ar. Meu nome. Vamos. de novo que não salvou e aí 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 Você joga de PS2? Sim, mano. De PS2. No caso, eu tô jogando uma versão de PC. Tem uma estresada. Mas tem o Play 2. Com o mesmo gráfico. Se não me engano, vira dinheiro aquelas bolinhas de drive. Quando eu... Ah, não, não. Não vira, não. Pula atrás dele, meu nodro. Pegue isso. Adeus. Onde você... O Bogun vai farmando vários itens. Matando os bichinhos. Eu sempre mato. Porque é importante upar, né, mano? Ainda não. Seu dor vai ser de duas vezes. Dois gordão, um chatão, mano. É isso. Três de vídeo live? Tô com quase três meses, meu nome. Daqui a uma semana, faz três meses. É só você abrir, sora. Vai abrir? Sim, eu acho que sim. Mano, é logo o Hércules, meu nome. O Hércules é foda. É o Xebrus. Ah, mas abriu, hein? Não, vamos lutar. Por favor, eu não vou desistir. Ah, vai lá, Mickey. Mickey, meu nome. O rei Mickey. Dá um pouco de dano aí, rei Mickey. Deve salvar o Sora, meu nome. O rei Mickey é poderosaço, meu nome. É essa porra, mano. Poderosaço. O que? Dê-me a força. O resto, é só você. Vamos lá. Oro. O que é isso, rei Mickey? O legal é que o rei Mickey aparece quando você morre algumas vezes. Em alguns momentos ele aparece. Por notas de bosses. Segunda vez que ele me salva, meu nome. É como se ele estivesse observando a gente. Só que não tem como o Sora saber, porque ele estava morto. Estava desacordado. Olha o arrozinho. Não se preocupe, Meg. Eu vou estar tudo bem. O que o herói precisa de restaura, hein? Até mais. Sora, não me deixe de descanso. O cara está todo dia no colisor cansadaço, meu nome. Ufa. O que aconteceu com o Auron? Ele pode cuidar de si mesmo. Vamos encontrar a Meg. Daí podemos entrar de novo. O Auron foi embora, meu nome. E a habilidade nova é qual? Contra a guarda. Contra a guarda. Está com seus inimigos enquanto realiza uma defesa. Isso é bom. Se quiser usar... Ah, tem como comprar uns cajados novos, ó. Para o Donald e para o Pateta. Para esse aqui. Um. Por quê? Para mais de um. Por que eu comprei a mais de um. Não, meu nome. Umas poçãozinhas na tranquilidade. Nossa. Eu acho que o độ extremista é. Ele é um. Eu acho que quem não é. Não, eu acho que isso é necessária. Eu acho que é bem. E o Hércules, oh, o Arte está aí puto. Olha o plano. Deixa eu ver se eu tenho isso de certo. Aquele prato de chave trabalha em qualquer louco. Isso é certo. Eu nunca te contei sobre o coliseio de killer que temos aqui no mundo. Isso faz o que lá embaixo parecer como um olympico de chave. Então isso é o lugar que nós vamos colocar um endo para fazer o jogador de vencedor. Problema, Zeus locked it tight. Bingo. O que temos que fazer é pular a chave e abrir o Underdrone. Eu não sei dizer, mas essa chave é meio particular. Ela não funciona para ninguém e essa chave não tem um empolgador. Eu acho que isso é perto de uma chave. Eu acho que isso é perto de uma chave. Eu acho que isso é perto de uma chave. aqui vendo e chegamos no Olimpo Manolo o gorge isso com certeza me traz boas memórias e agora sim aqui podemos usar o o drive Zora Donald Kufi quando você se conhece do um você quer uma outra aventura? sim, pesquisando alguns amigos, pulando alguns do Heartless o Júnior Hero sempre está ocupado você sabe então encontrar aqueles seus amigos ainda procurando chegamos aqui devemos de cara com a Meg Meg Megaproblemas Meg Megaproblemas digo é daí que é ajudar alguém é porque era segredo né então me ensinaram uma ou duas coisas ao Hades mas o mundo inferior dentro da nossa força será que você não tem alguma ideia? bem, é uma regra que protege contra a maldição do mundo inferior os deuses do Monte Olimpo sempre a usam quando precisam ir lá embaixo a gente poderia usá-la? claro, por que não? vou buscá-la para vocês, ué obrigado, muito legal dessa parte mas o Hades não é moleza mesmo que estejam com a Pedra do Olimpo e eu tenho uma disputa hoje então não posso ir com vocês sabe do que vocês precisam? Treino, por que eu não vou falar com o Phil? Ei, boa ideia novo Submaster novo Submaster ué estranho não era assim, né? no Play 2 não era assim não toda vez que eu entro faz o batalho esse barulho? esse barulho só fazia quando encheu o HP alguma coisa assim mas não fazia mais não o Esker como você está se sentindo? melhor se restar para o campeão de amanhã ninguém vai pagar para ver um herói desesperado sabe? lembra o que eu te disse a vitória nos jogos vem com duas palavras simples comer be dormir não não era 3 Ei, se eles não são os heróis desesperados olhando bem, Phil nunca melhor como vocês foram? ainda não conseguiu os heróis desesperados? não não, você não tem o que custa o que? então, o que está acontecendo? feio, né mano? ah, vocês 3 vão enfrentar adias? qual é a graça? vocês tem coragem, eu gosto disso bom, nunca se sabe já aconteceram coisas mais estranhas, não é? melhor porém a mão melhor porem a mão na massa porem a mão na massa, rapazes ok? então, você quer treinar? não é? tudo bem vou pegar cuidado com você calma aí, deixa eu ver aqui o que eu vou falar Hércules costumava treinar com Phil certo? acho que ninguém começa a ser um herói logo de cara temos que quebrar essas coisas estranhas é mais rápido pegar as inferas acho que é melhor mirar antes que estiverem agrupados bora lá quebre os vasos e recupere o maior número de esferas possíveis acho que tem que ser com menos ataques possíveis ah não, tem tempo ué, completei? o que acha disso? ainda não acabou garoto, tem mais no menu você pode relaxar quando terminar todo o treinamento sem problemas sem problemas louco ih, mané, tem mais ''je''. vixi Droga Primeiro, ganhei um ataque novo Habilidades Cadê um poderoso ataque saltante e inimigos aéreos distantes? Boa, esse é bom Bola, Hercules E é molequinho Olha, eu preciso sair um pouquinho Onde você vai? Não é de sua conta Que isso, mané? Que ignorante Desculpa, rapaz A pedra do limpo foi roubada Por quem? Que? Ainda não sabemos quem foi Só sabemos que era um cara encapuzado com um manto negro E ele tinha cúmplices Um bando de criaturas brancas Vixe, era os... Organizations Alguém que vocês conheçam? Acho que sim Ei, se a gente recuperar a pedra do limpo Podemos usá-la um pouquinho? Claro Aliás, vocês não viram a Meg por aí? Viram? Certo Mas por que se encaixar nos detalhes? Você não pode deixar agora. Ok, você tem um combate muito importante hoje. Contra a... 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 Pegasus aí O troféu da Copa Hércules O troféu da Copa Hades Apenas uma regra Jogue limpo O troféu da Copa Pegasus O troféu da Copa Phil Pera, tem que ir pra qual lado Tá fechado Entrada não autorizada Caramba, que legal Eles traduziram aqui Tem uma lista inteira aqui, meu nome O quadro de classificação da Copa Hades Que você se esforçou muito A Copa Phil A Copa Pegasus A Copa da Copa Hércules Ok Ali fora tem umas Umas nuvens A Copa Teto Phil, o Phil já tá morto aí, meu nome Que houve, meu dobre E um sujeito estranho Do vestido de preto Foi atrás dele Mas ele se voltou contra mim Depois disso Só lembro de ver estrelas Do vestido de preto? Foi ele que roubou a Pedra do Olimpo? Pra onde é que ele fugiu? Para o mundo inferior Ele é uma maçã podre Com certeza E tudo Que eu queria Era encontrar heróis reservas Para o caso do Hércules Precisa dar um tempo Heróis, hein? Você poderia ter pedido Você conhece algum? Sacanagem, meu nobre Ah, que bacana Preparados? Novo Sabemaster Aumento de poder Olha que Caramba, que doideira Essa arte Pode usar essa aí Aumento de AP Não preciso disso Como é uma habilidade nova? Não, o Donald ganhou Chama as Donuts Pateta Defensor Tem que adicionar as habilidades Pateta Stop Não, vou fazer isso Aí, trefeão Hércules, 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 H Ah, tem esses fantasminhos aqui, são novos. A casa aqui é um bom passo. O que é isso, cara? Ataque, nossa! Você tá maluco, velho? Dois ataques, eu vou de base. Pode dar mole não. Não! Droga! Procura aí, Donald, cacete. Pera aí, eu comprei umas poções, eu não comprei. Eu lembro que eles usam poção doidado, cara. Eu tenho que tirar habilidades. Procura. Procura. Para que eles usarem as curas. Eles saíam... Eles saíam usando, meu nome. Música A gente gosta de eu colocar no meu estoque, né? Música Ah não, aqui ó, poção, tem um monte de poção, meu nome É isso aí, personalizar Sora Poção É o Mikuro Olha o Francis, achei que eu ia ir pro Francis hoje, meu nome Tá na tranquilidade do bruxo Ó, as fantasminhas são osso, meu nome, tá maluco Cara Essa maldição do mundo inferior tá me afetando pra valer Temos que pegar a pedra do limpo e voltar logo E a gente mais fraco Essa maldição Olha, consegui isso pegar Graças ao bichinho Por sorte não fui pego Esse labirinto aqui, que isso Dá um amigo Ah, acho que tinha um outro ali, mano Isso, vacilei que eu não peguei Ué, mas peraí, eu não tinha pegado Não, eu subi, mas não peguei aquele Caco brilhante Ah não, eu subi em cima desse O outro não Tem deste Oi Ok Ok, aquele lá tá alto, hein Ah não, é mesmo Mas tô acostumado com isso Qual é, Freitas? Qual é, meu nome? Aumento de apê Esse é o filho da mãe Esse cara é o cara da guitarra Eu sei quem é Ah, você Espera um minuto Roxas? Desculpe? Roxas? Oh, não é de uso Ah, o que você está falando? Vamos ver aqui O que é isso, mano? Certo Eles nunca escolheram o errado cara Para esse Você é bizarro Oh, ele vai ser o cinto Agora isso é apenas Pelo rosto Dança, Water Dança O cara da guitarra, meu nome Do nada São gnomos musicais, ó Ele controla a água Com a guitarra Aí você usa a própria água dele Vai agarrando E vai usando contra ela mesmo Ah, isso é isso 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 Isso não é ruim, Roxas O HP aumentou Ah, uh Roxas Vem para nós Oh, é, mano O cara tem um recorde É um recorde É um recorde O Roxas Era da organização, mano Eles estão querendo que ele volte Agora sim, tão forte Vamos, Meg precisa nossa ajuda Agora o Turbo, na tranquilidade do bruxo. Hum? Ih... O que você quer? Eu quero te falar sobre algo muito interessante do... Muito mais interessante do que essa pedra. Sobre as silhuetas ausentes. Silhuetas ausentes? Fala daquele livro de antes. Não é apenas um livro. São armas que queimam nas sombras, com a força de seus antigos mestres. Se lutar com elas, você certamente despertará. Seu verdadeiro eu, quero dizer. O que você quer dizer? Você é um herói, precisa descobrir sozinho. Hum, a partir de agora eu posso fazer isso. O que serão essas silhuetas ausentes? Isso não importa agora, temos que resgatar a Megara. Tem razão. Pedra do Olimpo. Uma pedra guardada pelos deuses do Olimpo, que serve para proteger a maldição do mundo inferior. Relatório de Ensam. Qual é o relatório de Ensam? Estou curioso para ver ele. Relatórios de Ensam. Nesse reino onde toda a existência foi desintegrada, eu mal consigo manter a minha noção de identidade, continuando a pensar e a escrever. Esse é um lugar onde o tempo perdeu todo o significado. A eternidade não passa de um mero momento aqui. Eu devo me apressar. Os planos deles certamente já estão sendo postos em prática. Os cinco orações devem ser a chave para desvendar esse mistério. Os seis traidores estavam operando um laboratório que produzia essas sombras amaldiçoadas. Eles não só geravam os cinco orações puro sangue a partir de corações vivos, como também usavam esses cinco orações para sintetizar versões artificiais das criaturas. Esses cinco orações sintéticos trajavam insígnias e eram chamados de emblemas. Sejam puro sangue ou emblemas, esses cinco orações agem apenas para suprir as suas necessidades instintivas. Só o que fazem é detectar os corações de forma inconsciente e espreitar ao seu redor. Os comandos de um humano não sentiriam opor a... Os comandos... Peraí, 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 peraí. Caramba, perdi, meu nome. Os comandos de um humano não surtiriam efeitos. Os cinco orações facilmente roubariam o coração do humano, então ousariam para aumentar os seus próprios números. Mas e se fosse um cinco oração mais forte que lhes estivesse dando ordens? Se ele se desfizesse de seu próprio corpo e alma e se tornasse um cinco oração, ele não seria capaz de controlar os demais cinco orações de outra forma intratáveis? Além disso, ele também não planeja se aproveitar dos instintos dessas criaturas? Se esses cinco orações que buscam corações estiverem atrás de um coração maior e mais poderoso, seu alvo final será claro como a água. O maior coração existente, o coração do mundo. Isso tudo é uma suposição, mas me parece que ele está utilizando os cinco orações em sua busca por um caminho que leve ao coração do mundo. Coração do mundo seria o Kingdom Hearts? Não sei se... Eu acho que é, a tradução direta deve ser. Agora os baúzinhos, meu nome. Um atrás do outro. Ok. Mapinha. Tranquilidade. Peça dos dois lados. Aumento de AP. O que é esse colorido aqui? Acabei de ter salvado, hein? É a Meg em pedra, meu nome. O que é isso? RGB. Portal, meu nome. Abriu um portal. Abre lá. Tem uns ossos aqui, né? Quer salvar, precisamente, para dar checkpoint. Tudo bem. Alolove! Como vai, meu bruxo? Isso é um paradoxo. Porque se eu não respondesse... É um paradoxo. O Love perguntou. Você responde os comentários da live ou apenas joga sem responder? Bom, se eu não responder, é porque eu jogo sem responder. Então, você não precisava ter perguntado. Mas se eu leio e respondo, então eu respondo. Mas se eu não responder, aí você... Ou apenas joga sem responder. Tipo, para pensar. Você criou agora um paradoxo. Porque se eu não responder, é porque eu jogo sem responder. Você já teria a resposta. Mas se eu responder, é porque eu respondo. Então, não tem como eu responder a sua pergunta sem já responder a resposta. Tipo, se eu falar, não, eu só jogo... O Love, eu só jogo sem responder, tá? Não, eu já respondi. Que paradoxo, meu irmão. Ah, isso é o que eu chamo a chave. Ai, obrigado pela sua ajuda. Agora, tenha um bom dia. Soura, atrás de você. Credo. O que está errado? Não podemos lutar no mundo? Ah, boom, boom, boom. Ai, ai. Nós estamos com a joia, meu nobre. Agora podemos lutar na tranquilidade. Vem, otário. Ô pura. Capitão bafo. Valeu, Lucy. Muito obrigado pelo seisinho. Vamos lá, pateta. Ué, tá com um pouquinho de vida Ele não morre Que doideira Viola Hercules Desculpa, estou tarde Fica, Meg, eu vou te encontrar no Colosseum O que é você? Eu vou mostrar esses caras o que acontece quando eles falam com um verdadeiro herói E o Hercules vai ajudar a gente agora, já era Sora, eu não o deixarei Ele vai estar bem Olha, até o Hercules tem seus limites Ele não pode continuar ganhando para sempre Então, vamos voltar para sempre Fique-se aqui Voltei para ajudar, mano Olá, Robertinho, cara, o Doomedop disso eu não sei, é diferente, cara Cada Kinoart é diferente do outro Eu não vou saber dizer Eu não vou saber Ah, esse lugar me dá os malditos. Eu vou lidar com vocês, Nidwins, na próxima vez! Poder hoje possivelmente ser mais melhor? Esta vez, Wonderbreath está indo para o bem. Ora, você não é o herói fracassado a favorito de todos. Você ferrou tudo mesmo desta vez. Ninguém gosta de mal-perdedor, Hades. Fica na sua, chaveirinho. Então permita-me. Ninguém gosta de mal-perdedor, Hades. Tá, tá, tanto faz. Ei, talvez você devesse checar a Hidra que você esqueceu de dar conta. Ouvi dizer que as coisas estão caindo aos pedaços lá em cima, campeão. Espera! Desculpa a pressa, mas tenho que cuidar de uma outra diversãozinha. Ixi, mano, o herói fracassou. Fala, Meg. Sor, o coliseu está em apuros. Vamos... Temos que fazer o que pudermos para... O que pudermos. Vamos até o coliseu. Escutem aqui. Diante de um grande inimigo, procurem um ponto fácil de atacar. Só tenho duas coisas a dizer. Mantenham a calma. Fiquem atentos e continuem andando. Ok. Muito obrigado pela... Pelo que você teve a dizer. Isso não pode ser. Destruiu tudo, mano. Os pedreiros vão ter que fazer tudo de novo. Caramba, balança no aí. Champ! Você está seguro! Eu falhei. Não é a sua culpa. Eu lembro de todo mundo. Não protetido. Hades estava certo. Eu estou... Um... Um... Ah, vamos lá, champ! Eu não treinava você a pensar assim. Wanderboy. Phil está certo. Não há tempo para se derrubar. Eu sou algum herói. Derrota a Hydra, meu nobre. Qual é? Vai deixar ela... Lá é nossa vez, meu nobre. Lá é nossa vez, meu nobre. Todo mundo, meu nobre. Estamos lá. Que isso, Mags? Vai fazer o quê? Dar um Tab F nele, na Hydra? Mas eu não tenho a manhã. Um... Não há... Tá com as minhas famosas. Desce aí, minha filha. A cabeça? Vai sair com as minhas pernas. Um rápido, sus. Não há! Exato! Deve ser a minha perna da minha cabeça. Deve ser a minha cabeça! Eu estou desce. Até o que eu não tenho! Deve ser a minha cabeça! Deve ser a minha cabeça! Ah, tá. Ih, agora perdeu. Haha! Boa! Brutal, meu nome. Só que a Hidra quer ser mais cabeças, né? Tem que cortar todas. Foi uma, duas... O que ele tá falando, meu nobre? Acho que eu tenho que... Subir nas costas da Hidra? Meu nobre! Ah, corre! Tinha que perder na hora certa. Aí, cortou todas as cabeças. Vamos! Meu amigo! Cadê uma, filho? Desce aqui! Ou porra. Não tem poder. Não tem poder. Não tem poder! Não tem poder! Não tem poder. Não tem poder. É. Conforme tá! Ah, você me curou muito tempo que eu me jogo mais game em mim, não é nada? Caramba, é chato, mano! O Hercules, o Pegasus! O Hercules! Aí, lascou ele! Tome! 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 Tome um pouco mais na próxima vez, temos alguns treinos sérios para se encontrar. Tome! 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 Ações mais importantes para atender do que o meu retorno. Bem, veja, há essa organização 13 que continua a chegar no caminho. Deixem aqueles fãs jogarem o jogo pequeno. Mas o que com essa corrida com o Keyblade? Ele também foi uma pena. Oh, ele? Muito bem, então. Eu acho que você melhor me dizer o que aconteceu durante a minha presença. Que isso, meu nome. Olha o caçador da Disney, muito legal aí. Todo torto, mano. Agora eu pergunto onde esse álbum poderia ser. Cream Mini! É horrível! Algo está errado no Hall of the Cornerstone. Há reales fãs correntes em todo lugar. No castelo da Disney. Oh, rei Mickey. Eu gostaria que você me ouça. O castelo está em perigo. Temos que fazer algo em breve. Donald? Goofy? Onde você está? O castelo está em perigo e o rei deixou a princesa sozinha. A rainha sozinha, mano. Só é, mano. Gostador do canal, por que escolher algo que não é M? Que? E terminamos mais um mundo, meu nobre. E está aí o mundo da Disney na tranquilidade, ó. O mundo da Disney. O castelo da Disney na tranquilidade. Vamos ver o diário do grilo. Para ver qual é que é desse grilinho, meu nobre. É interligadações. Um deles se revelaram, né, ó. Revelou Demix. Revelou seu rosto. Número 9 da organização 13. Ele usava um tipo de instrumento chamado sitarra para controlar a água. Ah, é sitarra. Mas ele não era muito bom de briga. Demix seguia ordens para liberar a verdadeira disposição de Sora, enquanto sobrevivia ao mundo do limpo. Ok. Nota de personagem. Peraí, tem o Coliseu aqui, ó. Personagens. Nossa. O Hércules triste, meu nobre. Hércules, ainda era um herói com super força. Quando a Hidra destruiu o Coliseu, o Hércules achou que havia deixado todos decepcionados. Agora ele não tem certeza de que é o herói que achava ser. Ele parece ter perdido seu espírito de luta. Os Cerberus, caraca. É isso aqui, meu nobre. Caramba. Guardião da entrada do mundo inferior. É o bichinho da estimação leal ao Hades. Hércules, Sora e Donald Pateta do Niro se para derrotar ele da última vez. Mas Hades o trouxe de volta e ele está tão perigoso quanto sempre. É isso aqui, meu nobre. Caramba. Olha os dentes. Olha os dentes. Ah, ainda é feio, né? Um monstro lendário com várias cabeças enviado por Hades para lutar com Hércules. Se você cortar uma das cabeças, duas a mais irão crescer. Ele passa na frente do nome de tão grande que é. Pegasus, um cavalo bonito que pode voar como uma águia. Pegasus é o companheiro leal de Hércules. Deus criou Pegasus, deu uma nuvem e deu para Hércules quando ele era um bebê. De uma nuvem, meu nobre. Hércules e Pegasus ficam separados por um tempo. Ficaram separados por um tempo, mas se reencontraram depois de crescerem. Phil. Ou Phil para Philoctetes. Para os mais chegados, é o Phil. Phil é um treinador veterano de heróis e mentor de Hércules. Ele também treinou Sora e seus amigos durante suas primeiras aventuras com Hércules. Geralmente, Phil tem estado ocupado cuidando da seleção de concorrentes para os Jogos do Coliseu. E o Demix está aqui. Ele estava inspecionando o mundo do limpo e ainda roubou a pedra do limpo. Ele é um péssimo lutador. Demix chama Sora de Oxas. Aí tem a história, a tranquilidade até aqui. Tem o álbum, as fotos, Auro contra Hades. Reunião heróica, essa foto é maneira. Megara, a prisioneira. Coliseu destruído. Mapas. Todos os mapas até aqui. Missões. Tem várias missões novas. Verifica a silhueta ausente. Verdade, vamos verificar essa silhueta ausente. Que o Demix falou. Nota de personagem. Coliseu do Olimpo. Ah, tem um Hércules diferente, tá vendo? Que não é o cansado. Ele era herói com super força e um grande companheiro também. Hércules é o filho dos deuses Zeus e Hera, mas ele não é um deus. Não muito tempo atrás, ele uniu forças com Sora e seus amigos para impedir que Hades dominasse o mundo. Hércules realmente impressiona as multidões quando luta no Coliseu. Ele nunca perdeu uma disputa. E é isso, por enquanto. Hortlers novo? Esse aqui. Derrotamos 10 dele. Esse quebra-cabeça, nós ganhamos bastante peças. Não sei qual parte pode citar esse quebra-cabeça ali. Deve ser aqui, ó. Não. Sei lá, meu bruxo. Talvez aqui. Nossa! Esse aqui é grande, hein? Esse quebra-cabeça. Ataques combinados, do Auron, pronto. Mas agora não fica mais nada de novo. E vamos ver o desafio aqui, meu nome. Esse aqui vai ser desafiador. Aqui. Aqui, ó. Há uma sombra da silhueta com uma arma chamada Silhueta Ausente. Não há nada interessante aí dentro. Parece perigoso. Vamos dar uma olhada? Aqui, galera. Esses aqui são os bosses destras da versão Final Mix. Mano, os bosses da organização 3 são muito bem feitos. Todos eles, mano. Só que eles são muito difíceis, mano. E as músicas são incríveis também. Nossa! Quanta vez eu já ouvi isso, mano? e ele vai muito. E esse boss é muito difícil, cara. Vou levar um ataque dele pra ver. Ele tem uma, uma, uma... Arma dele é livros. Ele pega e transforma a gente em livros. Incrível. Não, não coloca no livro, hein? Olha pra teta, olha, você liga. Olha pra Donald, no livro. Eu liberto ele. É muito, mano, os bosses daqui são muito foda, sério. O design dos bosses aqui é... É uma coisa de outro mundo, cara. É muito bem feito mesmo. Olha essa música, véi. Ah, vai me colocar no livro, mané. Meu Deus. Agora deve achar o certo. Tem que virar, ó. Tem que virar até achar, recuperar. Tem que virar até achar o livro certo, ó. O livro certo é que eu lanço a feitiço. Olha o porra. Eu já fiz 100% já este jogo, mano. Muito top. Várias vezes já fiz. Fiz no PS2, uma vez no... No PS3. E outra vez no PC. Não, eu fiz mais de uma vez no PS2, eu acho. Não. Não. Se eu pegar no livro, já era. Não. Se eu pegar no livro, já era. Não. Cadê? Quem tá jogando magia? O livro que joga magia É o verdadeiro Só não me pega, filha da mãe, sai fora Porra Ele, 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 droga, você tá maluco, vei Eu tenho que ter a 1 sumor, vei A dificuldade, ou a magia, deve ter pegado defesa no começo do jogo, me lasquei, mano E aí Droga! Bebera o pateto! droga, acabei de libertar o cara atenta aqui é esse não dá cara, mori equipe a Keyblade, a de 4 de ataque né vamos equipar ela aqui, vamos tentar cara, normalmente eu paria mais pra tentar matar ele mas agora acho que vai dar um bom desafio dá pra sintetizar alguma coisa aqui, calma aí mapa mundial vamos mudar uma coisa aqui ia passar de boa é difícil cara, você tá louco? é difícil esse boss aqui, ele tá no nível mais alto que eu esses bosses todos são difíceis você tem que jogar muito certinho pra poder passar, é tipo, digamos, um Dark Souls tem que decorar muitos movimentos dele, saber a hora de defender, principalmente quando eu tô sem muitos ataques eu nem equipei o negócio do... sintetizar receitas droga, não tem nada pra sintetizar aqui aí ó, colar da meia noite vamos sintetizar só tem que fazer uma droga pior que eu não... é, esse aqui não é tão interessante aumentar o combo não por enquanto vamos manter isso aqui mesmo deixa eu dar poção pra todos eles aqui ó pra eles poderem usar vai dar, mano, você tem gringo, enfrenta esse cara a level 1, lógico que tem é por isso que eu tô enfrentando, pô tem que decorar... é isso que eu tô falando, tem que decorar... os ataques dos bolos, tem que decorar os ataques dele direitinho droga, é sério? droga, é sério? joga o pateta porra, mano, caraca, o pateta não eu preciso dele pra transformar na real eu tô fazendo totalmente errado eu tenho que deixar o limite pra quando eu tiver que colocar capê é, mano... eu tô fazendo totalmente errado, cara... ah, 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 ah... ah, 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 ah... ah, ah, ah... ah, ah, ah... O problema é que ele se revela, mas aí ele me pega no livro de novo. Droga. Ele não é aquele. Quem é o otário, hein? Porra. Já joguei esse jogo aí, o Leon S. Kennedy. Calma aí, tem uma coisa que eu tô errando. Deixa eu colocar o auto... Auto-bravura. Beleza. Trovoada. Trovoada é bom. Ele vai aonde eu coloco. Isso é bom. Deixa eu salvar pra salvar aqui os status. E foi um século de som. É um bom jogo, cara. O cara deveria jogar. Quer dizer, eu nunca joguei, mas fomos os dois. Eu gostei pra cacete. Ajuda que evitar ir pra aquela área. Não tem jeito. Não tem jeito, ele me pega. De nada. Não tem jeito. Vai ver. Desculpa, assim. Muito bom. Caraca, hit kill, mano Olha aí, meu nobre O certo mesmo é voltar depois, mano Vai ensinar tranquilidade Poxa, já foi de vez Vou ter como se livrar disso Vai, vai, porra It's over Nooo, olha Porra, paro da chama, cacete Cadê a trovoada? Não salvou? Meu nobre, olha isso Cara, dá nem uma chance de eu De eu poder Fazer alguma coisa Eu tenho que ficar com a vida curada mesmo Ah, legal, legal Tá errado, cara Tá, vamos observar O que faz as magias Exploda-mo em pior Tá errado, é muito rápido E aí, droga, isso aí é hit-kill Oh, é muito bom Cadê o filho da mãe, cara? O problema é que eu não vou saber quem é É aquele É aquele É aquele Droga, ele apareceu Decura aí, dona de cacete Você é louco, você tem que descobrir qual livro ele é Ele tá, meu nobre Tá maluco Peraí, calma, deixa eu mudar aqui de novo Finalizar Quadrado, trovoada Deixa eu salvar, inclusive Porque se não, o checkpoint vai ser... Mas se não me engano, eu não salvei E mesmo assim, o checkpoint foi outro Batalha da fronteira? Tô louco, mano A batalha da fronteira é essa daqui Se eu ficar liberando eles, eu vou só liberar eles Eu não vou atacar eles Porque, ó, não adianta, não tá vendo? Não adianta nada, cara Não adianta nada, cara Eu não adianta nada, cara Tô louco? Tô louco Diga Droga, filha da mãe, já deu um sol pro livro Para, porra Mano Como pode, velho Não, aí ele apelou demais Eu achei ele rápido Mas ele deu uma RNG muito doida Muito ruim Meu nobre Droga, aí tem um i-frame pela da mãe Olha aí O check point dá antes do save, cara Passante, mano 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 roleta. Cara, essa música é muito boa, velho. Porra, deixou nem eu combar. É a energia do cacete. Hahaha! Droga! Aí! É foda! Ele já... Ele... É a energia do cacete. É a energia do cacete. Isso é isso. É a energia do cacete. Isso é isso. Agora ele vai começar a ser apelão, cara. Tá vendo? Esse ataque aí é apelão demais. Nossa, dá tempo nem de me proteger. Nem de usar o... Coisas, tá maluco. Mas que é instigante, é. Dá vontade de continuar até conseguir. Eu precisava de uma habilidade, mano. Um once more. Essa habilidade acabou, mano. Agora se eu continuar, vai dar certo. Vai tá certo. Fala, Frost. Fala, Frost. Pô, acerto o primeiro ataque, mas... Nem sempre ele... Para. Cara... Olha ele lá. Olha o feradão aí, sai fora, porra! Droga. 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 Que mentira, velho! Porra! Como esse jogo é bom, meu nome. Vai se lascar. Esses combos, cara, é bom demais. Aqui tem que pular, quando é isso aí. A segunda vez que ele faz isso, já tem que pular, meu nome. Mas você é doido, é muito gostoso jogar. Tá vendo aí, sorvetinho, como é que tá esse boss, meu nome? Muita qualidade, do bruxo. Mas assim, é porque esse boss, ele é um boss extra. No jogo original, esse aqui não existe, essa coisinha aqui. Foi uma adição, uma DLC, podemos dizer assim. Então, eles estão adicionando uma dificuldade bem maior pro momento que ele aparece. O certo mesmo, é vim depois. O que é isso? O que é isso? A hipercura. Revive um membro da equipe, tô coteado. Opa, teta, meu nome. O que é isso? Eu vou ter que usar um negócio de AP neles, meu nome Olha a habilidade nova que eu tenho Vai atardecer itens, olha aí De brisa da trindade Oh, isso aqui é importante, mano Itens Isso pode fazer a diferença, mano Porque isso dá iframe Estoque Momento de AP Usar em Sora Duas, três, quatro, cinco Não, isso aqui é o primeiro deles, tá? É o primeiro deles E todos os bosses são muito bons, mano E esse é o primeiro Que aparece Acho que tem mais Acho que é sete no total Mais uma vez eu não salvei Ele vai atirar de novo Porra Ele é muito troll, meu nome Agora não acerto, mesmo assim ele não... Nossa, sorte Putz O combado já era, acabou, mano Três bons ainda parece que eu tomei, tá tão... As coisas... Tá tão coisada assim, meu nome O save já tá com nove horas já, tranquilidade O save já tá com nove horas já, tranquilidade O save já tá com nove horas já, tranquilidade A gente chega na metade da HP dele, tá ligado? A gente chega na metade da HP dele, tá ligado? Ele ainda tem uma outra fase... Ele ainda tem uns RNG lá pra frente ainda Fica mais difícil ainda, mano Só no começo A gente chega na metade da HP dele, tá ligado? É o que ele é... O breu! Ah., 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 ah... Ah., ah, ah, ah... Ufa! E aí? Você viu? Eu vou dar PS2 para você, cara? Você vai ver depois de um tempo? A primeira vez, cara... Ele apela demais! Você viu? Ele apela e lança um monte de livro, cara! Clica! Revolva! Sério! Eu não posso isso! Ah! Ah! Eu nem deixei o bater direito. Sério! Sério! Droga! Caraca, mano! O cara tá com um de HP, velho. Olha ali. Olha ali. Olha aí. Não era ele. Perdemos. Filha da mãe, cara. Filha da mãe, cara. Droga, já era. Agora ele vai começar a ser apelão, ó. Esse aí ataca aí, ó. Tá vendo? Esse aí é muito apelão, cara. Não tem o que fazer, cara. Nossa, eu consegui defender. Você viu? Foi épico. Não! Porra, velho. Puts. Tocada de estado sem mexer a boca. Pra rir, pra rir, sorvete. Aqui, né? É, é, é. Aqui, né? É, é, é. É porque durante a gameplay, né? É porque durante a gameplay, né? É porque... É. 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 Enquilada de... É. 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 Ó. Filha da mão, cara, porra Aí dá pra defender, pelo menos, esse daí, meu nome Dá pra ter carregado Tem mais coisa que dá pra fazer pra melhorar Eu vou tentar essa e vou tentar fazer um negócio E aí já era E aí, velho E aí, velho Só que ele tá puto quando ele é encontrado, meu nome Droga, velho Isso aí é sacanagem, cara Ah, agora ele se desviou Olha ali, peraí Era ele? Porra Nossa, cara, tem hora que ele apela demais, cara Tipo assim, eu tinha achado ele Só que eu não consegui dar o combo completo Não tem nada a ver, meu nobre O que dá pra fazer pra ajudar? Primeira coisa, eu tinha que ter carregado, né E eu fiz merda Coloquei tela de título Eu prefiro R4 original ou R4 remake? Gosto dos dois O que dá pra fazer pra ajudar? Isso aqui Cara, deve ter o sorvetinho Mas é mil coisas acontecendo no tempo, cara Mas tem que ser muito preciso Desviar, não Só tem como defender Desviar, não Desviar exatamente, não Tem como defender assim, ó Só que tem que ser Pô, exato Ah, o ataque que pega você E você fica preso no livro, não Não tem como Você viu que eu tenho que clicar ali no menu, né No menuzinho Pra sair fora Outra coisa Eu não equipei os itens nos meninos, velho Olha isso aqui, ó Isso aqui é melhor Contudo Sem nada Coitados Se eu comprar esse mega lixir aqui Pode ser que dê certo Esse aqui restaura o HP e o MP do todo o grupo Poderia tentar usar ele Algumas vezes Nossa, cara Esse aqui vai ser Vai ser apelão, velho Esse aqui Pode ser que esse aqui dê certo Você compra só um? Acho que eu consigo ter um por vez Ah, atendi Ué, ele não Entendi Eu não posso ter Qualquer momento Bom Pateta Falta Uma P Bom Mas mesmo assim Vai ser ruim Não vai ser tarefa fácil Tchau ele só tem um estoque para uma poção, Manoel isso é complicado peraí, vamos finalizar, itens, pateta, vamos colocar a poção mais aqui meu, nobre do céu sorvete, apagou a mensagem, meu nobre, qual é? o que aconteceu aí? o que aconteceu aí? vai dar errado oh tem hora que acerta ele, só que ele não, ele não deixa você combar, cara tá vendo? filha da mãe ai já era, não pegou olha esse livro aqui, não tem como desviar, não adianta, ele é, digamos assim, escriptado morra, Manoel aquele ali tá vendo? de novo ele já me pegou no livro de novo, Manoel olha ele ali, ó tá belíssimo, ele é bem aqui, ó trocando ele trocando ele, porra, perdi, eu acho ah 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 Não me perda no livro. Droga! Não dá. Deixa quieto. Ele tá muito forte. Claro que no nível 1 dá pra derrotar, mas pô, eu tenho que decorar todos esses movimentos aí. Aí vai demorar pra cacete, o cara tem que treinar muito. Você está maluco, meu nobre. Mas, logo logo a gente consegue. A particularidade do bruxo. É nóis.